oi pra você que não me conhece meu nome é lucas gente eu tava me olhando no espelho ali eu tô me achando um cara de mal parecendo o lutador de UFC e galera o negócio é o seguinte a gente vai fazer uma experiência agora que eu nunca fiz para ver se dá certo eu não sei se quem aí namora igual eu tem namorada ou esposa que gosta tanto de tirar cravo que assim a Bruna ela não gosta acho que é um fetiche viu um cravo já tá assim eu não consigo ter paz quando eu tenho cravo no rosto quando eu tenho cravo nas costas ela não me deixa quieto velho aí a gente tava ali no quarto agora ela falou deixa eu tirar seus cravo e eu tive uma ideia que é a experiência que a gente vai fazer eu comprei uma pomada anestésica que eu passo quando eu vou fazer depilação a lei que depilação a lei e doi principalmente na virilha né a virilha a dor da desgraça tem que levantar né o seu negócio aí meu leite aqui essa pomada aqui ó que eu comprei Dermomax lidocaína 4% eu nunca tinha tido essa ideia antes mas como eu comprei essa pomada aqui eu pensei vou passar ela e aí eu deixo a Bruna tirar meus cravos que eu não vou sentir nada é porque assim cravo é sujeira você olhar um cravo naqueles microscópio o bagulho é nojento é isso aqui ó que tá aparecendo na tela isso aqui é um cravo está embaixo da sua pele então não é legal ficar cheio de cravo só que o bagulho dói 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 então assim quando ela pede para tirar o cravo eu sei que eu vou sofrer mas eu acabo deixando poder limpar a pele então o que que eu vou fazer agora vou associar o útil ao agradável eu vou passar isso daqui para a gente ver se realmente anestesia mesmo porque eu só usei uma vez e eu não deixei tempo suficiente para poder agir então acabei sentindo muita dor ainda da última vez que eu fiz a depilação né então eu vou passar isso aqui dentro daqui no rosto todinho que é o lugar que ela quer espremer os cravos vou deixar agir para uns 40 minutos 50 minutos e aí depois eu vou deixar a Bruna tirar tudo todos os cravos vamos ver se funciona sem funcionar amigão é provavelmente essa que vai ser a minha maior companheira depois da Bruna porque todo dia Bruna vem atrás de mim querendo tirar cravo aí então só quer tirar o cravo mas vai fazer o o que é eliminado não me aceitei careca ainda se funcionar vai ser ótimo porque fica como dica aí para você que tem muito cravo e não tira porque dói só que o problema é que essa tomada não é muito barata né mas posso tirar um dia para fazer uma limpezona talvez compensa e vai eu vou ficar sem sentir o rosto muitas horas tá bem sujo a ideia de como a Bruna gosta de tirar cravo quando eu falei para ela que eu ia deixar hoje ela só pula velho de alegria vou passar até para fazer sobrancelha se funcionar mesmo que dói velho fazer sobrancelha eu sou realista não vou dar um de machão aqui fala não não dói nariz tem muito velho nariz tem que passar direito nessa lateral aqui ó cheio tá bom né agora vamos esperar tem que esperar de 30 minutos a uma hora eu vou esperar uma hora para garantir vamos ver se funciona já passou uma hora tá acontecendo uma coisa que eu tô entendendo eu tô sentindo o toque não tá doendo não velho vou testar na prática vou pedir para Bruna pegar um até um palito de metal que na ponta tem um ferrinho assim ó fazendo uma curva e ela usa aquilo para tirar a cravo ela passa aquilo ali em mim vai sair tudo vou pedir para ela passar agora para gente ver se eu reclamar é porque tá doendo cadê aquele palitinho que você usa para raspar vamos testar agora esse negócio é você que vai fazer não aqui ó ela usa isso aqui ó para tirar se eu não senti nada vai ser muito bom porque a gente achou uma solução para tu limpar os meus caras e liguei e aí e aí e aí toma mas se doer você não vai fazer não não se se doer tu vai parar não vai não papai eu ia né peraí pai calma aí pô deitar nós dois então eu vou deitar aqui e tu pode ficar em cima das minhas pernas cara meu bem ó tô sentindo o toque mas eu acho que doer não vai doer mas espera aí não fique empolgada não tu vai passar no nariz primeiro aqui ó no nariz é onde mais dói é para eu sentir pô deixa eu tirar isso aqui preto que tá aqui tá sentindo um pouco que vai ter lugar que pegou bem lugar que não pegou tão bem né Nossa senhora nossa mas amenizou muito porque aqui ó eu senti um pouco mais assim de boassa olha o tamanho parece um bicho passa aqui ó na né devagar por favor só para sentir aí ó doeu dá para ficar de boa eu vou ligar lanterna do celular diga aí vou segurar para você meu deus tô nem gritando nem fazendo cara olha aqui olha só vou ficar com nariz todo inchado tem medo de te machucar eu acho que eu tinha que ter passado por dentro do nariz também tá doendo aqui é o nariz tá incomodando mais ver se tem na testa é que eu não vou para fora tranquilo se deu nem sentido pega um algodãozinho pega os links pera aí neném deixa o papai levantar um pouco cara o cheiro hoje eu cheguei do pet shop eu devo tá com a cara inchada já testa já pode ser esses aqui de uma comida é comida é que tá achando se eu tivesse sem a pomada já tá me contou você igual a lagartixa na primeira senhora nem deixando é nem eu tô deixando aí o nariz tá complicadinho porque eu passar mais pomada esperar um pouco não você passa a pomada aí eu vou tirar no resto do rosto enquanto faz efeito eu pera aí que eu vou passar ali eu vou passar até dentro do buraco esse que passa mais pomada dessa vez a gente vai pegar aqui ó o nariz é o lugar que tem mais né então passar que passa aí dentro também pegar a luz cuidado para esbarrar no nariz em senão vai tirar meia horinha de volta gente eu já tô bonito sem cabelo né agora tá parecendo que eu fui picado por o marimbando olha isso eu tô ridículo cara acabei cochilando deve ter passado duas horas que eu coloquei a pomada no nariz nossa eu fico falando isso mas não é porque eu acho que suas carecas feias tô falando que ser careca é feio eu tô falando que em mim ficou estranho eu não gostei tem uns cara fica bonitão cara é que eu não sou isso aí não negócio é o cabelinho aqui na humilde disfarçar nós parecer que é um pouquinho bonitinho que pegar o que meu Deus meu Deus tá chovendo agora eu vou tomar chuva vou pegar gripe já vai tá chovendo e eu tô de meia olha aí ó se eu molhar mesmo ele morrer que eu odeio quando eu tô de meia e eu molho o pé é a pior coisa do mundo né aqui eu acordei aqui pensando que eu comer uma mão de gasinha que tinha no almoço não tem tá bom tirar os cara vamos ver se tá doendo e eu cortou muito a sensação tá saindo tô conseguindo ver o que que pode ficar bonito dói né mas assim para tirar a sujeira da pele dói para fazer sobrancelha dói para fazer um procedimento estético dói tudo dói só não dói quando o cabelo E aí Lira vale a pena comprar pomada não vale sinceramente não sei a pomada adivia bastante só que ela é cara e outra coisa para fazer mais efeito eu pesquisei que você tem que tá com os poros abertos ou seja seria muito melhor se eu tivesse tomado um banho quente e depois passar a pomada e deixar agir porque aí ia penetrar mais na pele como eu só peguei passei não fez tanto efeito né alguns lugares ficaram bem dormentes mas outros tem tanto o nariz não pegou tão bem não de qualquer forma aliviou depois eu vou testar a pomada em outro lugar do meu corpo nas minhas costas aqui ó em cima eu tenho muito cravo aqui é muito mesmo eu vou passar a pomada aqui depois de tomar banho e deixar agir por uma hora aí a gente vê que vai ficar dorme e tá chovendo desde ontem deve ter tipo umas 24 horas e não para de chover ó piscina transbordando gente agora eu vou ter que ir na padaria comprar coisas para a gente tomar café da manhã e a Bruna já começou com os desejos de grávida dela ela tá querendo que eu saia para comprar bisnaguinha para quem não sabe bisnaguinha é um pãozinho pequenininho assim ó fofinho vocês vão ver eu vou comprar vocês vão ver ela ela disse que estava com vontade de comer só isso não quer pão de queijo não quer pão francês não quer ou deixa eu confirmar aqui com ela não quer mais nada mesmo bom dia bom dia papai lugar é meu cara é meu agora quer dizer então que você quer bisnaguinha que deseja é esse meu bem mas por que bisnaguinha é muito gostoso bisnaguinha com uma tag do lei de computador se eu trazer aqui para mim para mãezinha eu quero saber se tu vai começar a pedir tudo na cama a gente sabe que vai chegar essa época né que ela não vai levantar daqui para nada vai morar aqui nesse quadrado branco e eu vou ter que trazer tudo a quero melancia com leite condensado e uva você tem que tomar cuidado que você fala porque se você fala uma coisa que elas não trazem para mim é tipo uma bonitinha que põe uma bonitinha vamos entender aí essa teoria que eu não conheço quando você tá comendo alguma coisa parte de uma grávida isso não aparece para ela aí fica com muita vontade de comer aqui aí tá bonitinha já ouvi falar que é um negócio novo sim é de grávida então quer dizer que ter sol é porque alguém olhou para uma grávida comendo quem comeu alguma coisa particular e não dá para por isso que existe o pessoal diz que é não sei né eu sou assim para aproveitar e vou comprar pão vou comprar pão de queijo porque se der vontade já tá já volto mamãe e tô lascadinho lascadinho nem começou o negócio direito e ela já tá com os desejos dela vai ser contigo aquela barrigula cara eu espero muito que o cartão esteja lá no carro de banho porque senão tem que subir de novo nessa chuva tá aqui ó eu não ia levar o guarda-chuva não mas eu sei que se eu não levar essa chuva que vai engrossar eu saio sem o guarda-chuva a chuva eu saio com o guarda-chuva a chuva para eu saio sem o guarda-chuva a chuva para eu saio sem o guarda-chuva para eu agora acho que tem mais água aqui que lá fora você que não tinha tal da bisnaguinha eu vou ter que sair para comprar outro lugar tomara que tem quando uma grávida tá com vontade de comer alguma coisa e tu não compra meu Deus do céu só bagunça opa que tem aquela bisnaguinha aqui né bisnaguinha isso aqui gente pãozinho fofinho esse aqui que a Bruna aqui eu já tô comprando pão de sal pão de queixo para tudo comprar muito pão para não ter que vir na padaria com frequência eu venho uma vez por semana que eu compro muita coisa já e fica só para semana toda ele tá cortando lá para mim 1 2 3 vou trocar agora a bateria do controle do portão e da chave do meu carro comprei aqui ó eu espero que pelo menos isso aqui eu consiga fazer a manutenção do portão eu apoio agora da chave do carro daí já tá além da sua compreensão a minha a TV ali é uma TV eu fui tentar arrumar estragou tá na chupa do lado de fora da casa tirei aqui as baterias isso aqui é do controle do carro isso aqui é do controle do portão baterias antigas vamos botar as novas eu acho que o controle do portão não vai funcionar porque a bateria tava funcionando e parou de funcionar porque a Kiara comeu ela mastigou tudo e parou de funcionar é agora a moleque agora deixa eu ver se o controle do portão vai acionar foi 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 tudo novinho para mim agravidinha vai comer o seu pãozinho de misnaga quando passam as duas semaninhas já vou começar a conversar com a barriga eu vou demorar um pouquinho mais que eu sei é eu sou tímido né por isso que você vai demorar não é porque não entende é que você tem vergonha dele ele nem me conhece direito vai estranhar minha voz para sair daqui de dentro ninguém precisa saber disso uai ninguém sabe disso não precisava falar a informação que não precisava tá gostoso sim para complementar gente eu vou finalizar o vídeo por aqui a gente vai tomar café agora espero que vocês tenham gostado vamos ver o que vai acontecer daqui para frente né eu acho que esse é o primeiro vídeo tem uma consequência da gravidez é o neném quis bisnaga vamos ver o que vai acontecer bem para frente a bruna disse que a mãe dela comeu tijolo põe aí nos comentários o que que sua mãe te deseja na sua gravidez é põe aí para gente ler mas não vai inventar não pergunta mesmo para ela e escreve depois do tijolo tem como inventar nada mas não vai inventar não o que que seria inventado a galera vai pôr é tinta de parede com mostarda bom tijolo cara como é que ficou no tijolo eu né quando eu era criança eu já mastiguei tijolo já a aparência dele daquele furadinho quando tá quebrado a aparência agrada o olho dá vontade de você botar na boca tá não passei por essa parte enfim eu vou finalizar o vídeo agora até o próximo